Música 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 Maripinho Agnal Maripinho Agnal Maripinho Maripinho Mãe mais Música de tudo mais velho amor Então... Música Música coffee fechou 63 anos Acompanhando e aprendendo O maior berço que você faz Se sorriu Ninguém sabe de quem Pois hoje o seu nome Estranhos carinhos Sou, só eu sei Que tem cana Você agradeceu E agora daria o milhão Para ser outra vez Conceição 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 Os negos Você é não é? Eu estava lá Eu estava lá Eu dico no Mas primeiro eu briguei aqui De mim que magia o programa Cê tem queim Apenas eu mando aqui Cê tem que ir Pitanga O Pitanga Fui numa chora traced Chegou um cara querendo Não acreditavam Os negos Os negos Iam estivarados E ter vergonha de ser dormidos Agora vai ficar ao meu lado o comunicador em cena e eu vou te fazer uma pergunta que eu poderia ter feito ali, mas vou fazer aqui na frente todo mundo. Como é que você consegue manter esse roseirão aos 81 anos de idade? E esse é o fã número 1? Olha aqui, a gente são 53 anos da estrada. Tá velho, seu bairro! Meninos, as ordens, meninos. Por favor, aplaudir agora. Não tem minha cadeirinha. Quero assistir, eu sou fã. Por favor, aplaudir agora. Seja bem, não tem minha cadeirinha. Seja bem, não tem minha cadeirinha. Existem várias lutas. Estrela de Deus. Muitas lutas. E doas lutas. Deixa bem, não tem minha cadeirinha. Doas lutas. Doas lutas. O céu do mundo. Tuas sementes Sempre sorriu Corpa quebrada A princesa quebrada Pela vida Tuas sementes Não serentes Não sementes Não sementes Não sementes Não sementes Deixas sempre Uma saudade Na gente Como O amor vai acabar no mar até o mar. O amor vai te fechar. Ficou muito, gente. O amor vai acabar. 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 Eu ainda vou em 1962, mundial, depois de 66, 67, 67, 68, quando surgiram esses meninos, Jair, Paulo Sérgio, um menino lá dentro. Bom menino, obrigado aqui na Alô, que honra. 10 vindo, 10 vindo, 10 vindo.